E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo e eu me confortar com medo Choro por mais um momento de alma nua E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo e eu me confortar com medo Choro por mais um momento de alma nua Paro por um segundo com o teu cabelo à chuva Diz-me se vale a pena eu viver para esta luta Casar dentro e rote São três da matina and I'm waiting for your call Baby, call me Eu quero esse last time, é malu e with the rollie Apoderou myself, Gino Hassel nos meus homings Acredito, estou com a firma desde o começo G estão a dar boa esse malta que eu juro que nem os conheço Quero notas roxas no meu wrist Estava bem numa praia em Ibiza Far away from all of this Vou fazer o meu e ser quem sou com o mundo Cota disse Ele também o sei, I'm on my way to make my mama reach Manu já perdi o chão, não perdi o love That's cause I got brothers that are watching from above Dava-lhes o mundo, mas my bro that's not enough She got tough, she got rough E tava nublar, nublar, nublar Dia nublar, nublar sem ti Eu quero mudar, mudar, mudar Mas tão mudado eu perdi E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo Eu me conforto a comer Choro por mais um momento Dia nublar, nublar E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo Eu me conforto a comer Choro por mais um momento Dia nublar, nublar E eu entrego a tarde Era hábito um gajo Ficava a pensar no tempo Agora fico a pensar no Rory E no ar, sinalais, está mais cara E é claro que é normal eu ficar mais ausente E se eu me focar na tua cara Just for long enough Juro comporto-me mal Por teres carregado o meu passado Assim do nada Com a saudade e a mágoa de um gajo Valorizo ter-te by my side Really feel like this is a family type Is it right or die? Oh, é que é baby? Hold up Is it right or die? Oh, é que é baby? E tava nublar, nublar, nublar E eu nublar, nublar Senti Eu quero mudar, mudar, mudar Mas tão mudado eu perdi E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo E eu me confortar comigo Choro por mais um momento E eu me conforto comigo E essa cara brilha mais que a lua Juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo E eu me conforto comigo Choro por mais um momento E eu me conforto comigo E eu me conforto comigo